Inicia no dia 1º de março, termina no dia 30 de abril, o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2011, ano base 2010. Vamos saber com a contadora Nádia Emer Grasseli as informações mais importantes e as novidades desta declaração. Nádia, mais uma vez obrigado por atender a TV Farroupilha, obrigado pela tua gentileza. Quais são as novidades e atenções que os contribuintes devem ter na entrega desta declaração? Bem, Reis, em primeiro lugar, quero dizer o seguinte, que as atenções que o contribuinte deve ter com o Imposto de Renda Pessoa Física deste ano, são várias, porque o governo agora, ele faz vários batimentos, né? Então, quando eu fizer o meu Imposto de Renda Pessoa Física, ele vai bater com a DIRF, que é a Declaração de Informações, com a DIMED, que é onde médicos, hospitais, laboratórios informam as despesas, né? Com a DOI, que é uma declaração que o cartório entrega mensalmente, informando se eu tenho terrenos, se eu vendi terrenos, né? Então, esses cuidados são fundamentais. O banco também entrega a DIMOF, que vai informar a movimentação financeira do contribuinte. Esses batimentos todos vão fechar com a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. Então, eu diria o seguinte, que todo contribuinte procure o seu contador para que tenha uma boa conversa e mostre tudo o que fez e o que deixou de fazer, para que quando chegue não bata com as declarações. Por exemplo, as imobiliárias entregam a DIMOB anualmente, o último prazo é 28 de fevereiro. Lá na DIMOB consta, digamos, se o Reis tem um bem, ele é locador, ele alugou um bem para a Nádia, lá vai aparecer quanto ele cobrou de aluguel, quanto ele pagou de comissões para imobiliária. Então, tem que bater com a minha declaração de pessoa física, senão a minha declaração pode cair na malha. São esses os cuidados que o contribuinte deve ter. Outros cuidados, por exemplo, se a pessoa tem saldos bancários, se a pessoa trocou de carro, que às vezes acontece, vá, vendi um carro e comprei outro. E a gente não se dá conta de declarar a venda e declarar a nova compra. Então, esses são pequenos cuidados que a gente deve ter para que não dê problema de cair na malha. Muitas vezes também ocorre o seguinte, a gente vai ao médico e pega o recibo do médico e às vezes não tem o CPF. É um pequeno cuidado, mas tem que ter o documento com o CPF para que a gente possa fazer a declaração. Porque o documento é onde me dá base e sustentação para lançar a despesa e que eu possa abater do meu imposto de renda quase, caso eu tiver esta necessidade. Outro detalhe importantíssimo, que este ano é o primeiro ano, na DIMED e na DIRF também serão informados todos os planos de saúde, quem está pagando o plano e quais são os seus beneficiários. Então, assim, se eu tenho uma filha que eu lancei como minha dependente e paguei o plano de saúde, como é que o meu marido vai declarar a minha filha como dependente se eu disse que era minha? Então, tem que ter vários cuidados neste aspecto. São pequenas coisas, mas que poderão dar muitos problemas no futuro. Agora, esta conversa com o contador deve ser a mais franca possível. passar ao contador todas as informações porque o governo fechou as portas, fechou a malha que já era fina, agora praticamente não passa nada. Então, toda a informação realmente tem que ser, é confidencial entre o contador e o contribuinte, mas que seja muito sincera. Com certeza absoluta. E um outro detalhe também é o seguinte, que é muito comum as declarações cair na malha, digamos, um casal, ele se separou. E na decisão, no final, digamos, o marido tem que pagar a pensão alimentícia para os filhos. Não basta eu só declarar, ah, paguei X de pensão. Tem que ter os documentos que comprovem e a sentença do juiz para realmente, para ver se aquilo que foi combinado está sendo cumprido. Então, são pequenos detalhes, mas que eles têm que ser observados para não dar problema. E outro detalhe importantíssimo também, isso já era do ano passado, o que acontece? Se eu faço uma declaração e lanço uma despesa da qual eu não possuo documento, no momento que a Receita Federal, ela perceber, ela já pode aplicar uma multa de 75% e me mandar o imposto com a diferença de multa. Por isso que até a gente aconselha que todo mundo que faça o seu imposto de renda, assim que entregou, passou alguns dias, que já comece a pesquisar para ver se a declaração não está na malha. Porque se eu fizer a correção antes de ser intimada pela Receita Federal, eu posso fazer a correção sem ter maiores problemas. Já anos passados, as pessoas faziam a declaração e lançavam algumas informações que não eram verdadeiras. Despesas com médicos, despesas em hospital, ou vendiam uma casa e colocavam um valor menor na declaração. Isso, esse tempo, acabou. Olha, esse tempo, no meu ponto de vista, acabou faz muito tempo. Por quê? Em virtude do que eu falei, que nós temos uma de média. O que é a de média? É uma declaração onde hospitais, laboratórios, planos de saúde e clínicas, elas informam a Receita Federal o que eu gastei. Então, se eu gastei 10 mil reais lá, não posso mudar o valor nem para cima e nem para baixo, que eu serei pega. E, principalmente, os planos de saúde. Se eu pago o plano de saúde para o meu filho, da mesma forma, eu tenho que declarar corretamente. Outra declaração que pega muita gente é a de imob, que é a declaração que as imobiliárias e construtoras fazem. Elas informam o imóvel que eu comprei, quanto eu paguei, quanto eu paguei de aluguel, quanto eu recebi de aluguel, quanto eu paguei de comissões para as imobiliárias. Essas são declarações fatais. E a gente não pode esquecer que, sempre que eu compro um imóvel e faço a escritura no cartório, o cartório mensalmente informa a DOI. Ele informa quem comprou, quem vendeu e por quanto e o CPF. Então, eu diria que tem que ter muito cuidado nesse aspecto. E outra coisa que eu quero também alertar o contribuinte é o seguinte. Eu posso ser um contribuinte que não estou obrigado a fazer a declaração de imposto de renda pessoa física pelo montante de bens, que é acima de R$ 300 mil, ou pelo rendimento tributável, que o rendimento tributável só me obriga acima de R$ 22.487,25. Mas o que acontece? Eu posso estar fora dessas características. Mas se eu tinha um apartamento que valia R$ 100 mil, e eu vendi ele por R$ 150 mil e estou comprando um por R$ 200 mil, eu sou obrigada a fazer, porque eu vou me beneficiar daquela lei dos R$ 180 mil. Eu vendo um bem, digamos, que eu tinha ele na declaração, exemplo, por R$ 50 mil, posso vendê-lo por R$ 80 mil, não quero pagar imposto de renda pessoa física, desde que eu compre um outro bem por valor superior, dentro de R$ 180 mil, eu não pago imposto. Isso chama-se um benefício fiscal. Se eu estou aproveitando esse benefício fiscal, embora eu não esteja na obrigatoriedade de fazer a declaração por rendimento tributável ou bens acima de R$ 300, eu sou obrigada a fazê-lo. E, às vezes, a gente acha que não é necessário. Nádia, para encerrar, cartões de crédito. As pessoas estão usando mais do que nunca o cartão. O dinheiro de plástico. Existe algum risco para quem tem despesa grande e não tem rendimento compatível com essa despesa? Ele corre algum risco já agora? Sim. O dinheiro de plástico, diríamos, o dinheiro que vai crescer muito é o mais seguro para nós, pessoas físicas, mas nós temos que ter cuidado, porque o cartão de crédito também, os cartões, as operadoras, elas mandam também anualmente para a Receita Federal um relatório e o governo sabe quanto gastou. Então, se eu gastar R$ 5 mil de cartão de crédito por mês e a minha renda for de R$ 2 mil, eu vou me complicar. Então, por isso, eu não consigo nem lembrar de tudo que o governo controla nesse momento, mas ele controla tudo e mais um pouco. Ele sabe quanto lucro a empresa distribuiu, ele sabe uma série de fatores, qual é o seu prolabore. E isso não são as pessoas na Receita Federal que o fazem, que daí é mais difícil, são os programas eletrônicos. Então, nós temos que cuidar da nossa vida ao máximo. E relembrando, o prazo de entrega da pessoa física, então, começa no dia 1º de março e termina no dia 30 de abril. E não vamos deixar para a última hora, porque geralmente no último dia há congestionamento no sistema. Obrigado, Nádia. O Cotidiano continua.